A doação de medula óssea é um ato de solidariedade que pode salvar uma vida. Cléder foi um desses heróis e conta o que sentiu após saber que uma criança só sobreviveu por conta de sua doação. Muito gostoso você saber que hoje uma criança tem uma sobrevida, ela está vivendo em função de uma doação de 250 ml de sangue, de medula. Então isso faz com que seja gratificante para a gente. Eu fico muito emocionado. De acordo com o Hemonúcleo de Pato Branco, a procura ainda está baixa. Quanto mais doações, mais chances de compatibilidade com quem está na fila de espera. O nosso cadastro ainda tem baixa quantidade de pessoas aderindo, então nós chamamos essas pessoas para virem fazer esse cadastro como doador de medula, aproveitando para homenagear a terceira semana de setembro, que a gente comemora no sábado o dia mundial do doador de medula óssea. Então venham até o Hemonúcleo, o Hemonúcleo funciona das 8 da manhã até as 12 e das 13 às 17. Existem dois tipos de transplante, o autólogo pelo qual as células são retiradas do próprio paciente e o halogênico em que as células são doadas por outra pessoa. Nesse segundo caso, a primeira ação é buscar um doador na família. A chance de compatibilidade entre irmãos de mesma mãe e mesmo pai é apenas de 25%. Quando não há nenhum familiar compatível, o doador é procurado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. A pessoa inicialmente vem até o Hemonúcleo, faz um cadastro, assina um termo de autorização como doador voluntário de medula óssea, nós fazemos esse cadastro no REDOME e coletamos uma pequena amostra. Nessa amostra, os exames vão ser feitos, isto compatibilidade, verificando qual é a compatibilidade, cruzando um banco de dados para ver possíveis receptores de medula óssea. Esses receptores, essas isto compatibilidades são cadastradas no REDOME e o REDOME é o Banco Nacional de Medula Óssea. Para se tornar um doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplástica, hematológica ou do sistema imunológico e algumas complicações de saúde não são impeditivas para a doação, sendo analisado caso a caso. Kleder explica como foi o processo de doação desde o momento que foi chamado até o momento que conheceu a família do receptor da medula. Tudo começou em 2011, quando eu recebi um TELEX, que nunca tinha recebido e eu recebi um comunicado que eu deveria entrar em contato com o REDOME. E aí, entrando em contato, eu tive a informação de que eu poderia ser um provável doador e que eu deveria voltar ao Hemocentro, fazer uma nova coleta e uma confirmação. Depois da confirmação, eu fui convidado a visitar o Hospital Amaral Carvalho, lá em Jaú, onde foi feito o transplante. Então, lá eu passei por uma bateria de exames, teve todo o contato com a equipe de saúde, equipe psicológica, informando todo o procedimento. Depois, em fevereiro de 2012, eu retornei para fazer a doação de medula. E aí, é um procedimento simples, que é feito no centro cirúrgico, é uma anestesia RAC, quer dizer, a equipe define qual é a anestesia. E com isso, foi feito o procedimento. Então, eu entrei no sábado, no domingo, na terça e quarta-feira eu estava em casa, com as atividades normais. E aí, depois de dois anos, sim, é que eu tive contato com a família, que é a parte mais emocionante. É você saber que era uma criança, na época de dois anos, que eu estava fazendo a doação, e conhecendo toda a história da família, porque ele, com quatro meses, foi diagnosticado com câncer. Então, dali, a família passou por toda uma situação de hospitalização, internamentos, exames, até chegar ao ponto de que, olha, o tratamento farmacológico convencional não é suficiente, precisa-se de um doador. E aí, entrou o Cléder na história da família. E aí, depois, eu fui conhecer eles lá em Potí, que é uma cidadezinha do lado de Aparecida, a casa deles fica quase no fundo da Basílica, então, é um lugar muito bonito. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Igor, que aí ele já estava com cinco anos, foi uma emoção muito grande. E aí, conhecendo a história, para a gente, lá é muito simples, a gente vai lá e faz uma doação. Mas, para a família, é algo muito maior. E aí, oi. E aí, oi.